Olá, eu sou a Vera Lúcia da TV Itaipu, a Suébi. Estamos com mais um final de semana para passar a previsão do tempo para vocês de Maricá. Neste sábado, 8 de dezembro, a máxima será de 27 graus e a mínima de 17 graus. Tempo nublado com chuvas isoladas ao longo do dia, umidade dual 80% e o vento de 20 km por hora. Já no domingo, 9 de dezembro, a máxima será de 34 graus e a mínima de 17 graus. Tempo nublado com algumas aberturas de sol, umidade dual 70% e o vento de 14 km por hora. A programação deste sábado, 8 de dezembro, temos uma exposição de Orquídea Arte Artesanato. Começa dia 7 e vai até o dia 9 de dezembro, sempre de 9 às 17 horas, no Horto Santa Clara, na rodovia Amaral Peixoto, quilômetro 25, Ponta Grossa. Lá vocês podem encontrar todas as espécies de plantas, orquídeas, cada uma linda. Espero vocês lá! Tchau!